Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, um dia bonito pra caramba, e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a Rafaela, é o Rafael do Certo. Conta aí pra mim o que você vai fazer hoje. Eu que eu vim? Passar nervoso. Passar nervoso, não tinha nada pra eu fazer hoje, porque se tacar do avião. É um grande desafio, minha mãe vai saltar, eu tenho que saltar. Cadê ela? Aqui ela. Olá. Mãe, fala oi. Oi. A senhora vai com ele? Dá com a cabeça, dá um gato aqui, ó. A senhora vai com a cabeça, dá um gato aqui, ó. A senhora vai com a cabeça, dá um gato aqui, ó. A senhora vai com a cabeça, dá um gato aqui, ó. A senhora vai com a cabeça, dá um gato aqui, ó. A senhora vai com a cabeça, dá um gato aqui, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri